E nós duas, né, estamos aqui desde o primeiro programa. Você se lembra, Claudinha? Eu lembro, me lembro. Muitas histórias já, né? E é emocionante, viu? 400 é história. É demais, né? Olha, eu fiz uma entrevista com a Daiane dos Santos lá em Vancouver, no Canadá. Foi muito legal. Eu lembro, foi muito legal. Lembra, eu fui repórter num jogo da Seleção Brasileira Masculina de Handball. Eu lembro de te chamar a Claudinha. Ao vivo, ao vivo. E, gente, tem uma outra pessoa que aparece desde o primeiro programa junto com a gente. Olha, ele não é repórter, não é apresentador. Será que eles vão descobrir quem é? Hum, vamos lá. Eu vim até o Parque São Jorge, casa do Corinthians, para encontrar a pessoa que participou das 400 edições do Esporte Fantástico. Olha, não é a menina Crivelli. Não é o Neymar. Não é o Amaral. E, será, hein? Ele está ali dentro do ginásio esperando a gente. Vamos lá conhecer? Carlinhos, tudo bem com você? Tudo bem. Gente, e aí, você de casa reconheceu esse moço? Não? Roda a vinheta do Esporte Fantástico. Carlinhos, é tão rapidinho, né? Muito rápido. Não dá nem para perceber. Não. Então, vamos de novo. Gente, frisa a vinheta do Esporte Fantástico. Pareceu muito mais que eu, meu Deus. Você vê como são importantes. Essa gravação foi feita em 2009. Isso. Ação. Como é que você chegou até lá? Foi um amigo seu que indicou? Foi um amigo meu, que foi convidado e precisava de mais gente. E aí, ele me convidou e eu acabei indo também. Quanto tempo demorou para gravar aquele voleio? Demorou. Ao todo, a gente ficou mais de quatro horas no estudo. Você tem uma foto para provar para todo mundo que você estava lá no dia da gravação? Isso. Aí, todo mundo acredita. Aí, a galera acredita. Até quando eu dou pausa na vinheta na internet e aí a galera acredita. Deve ser uma experiência curiosa, né? Você que é técnico de futebol, de repente, aparecer na televisão. É, exato. Na época, quando foi feito o convite, a gente foi ali interessado pela questão financeira também, né? Pelo convite, etc. Mas a gente foi de curioso. Aí, eu vou mostrar agora para o meu filho, né? Você foi pai recentemente. Exato. Aí, daqui uns anos, quando ele já estiver entendendo, eu vou mostrar. Olha lá, o papai na TV. E será que os alunos do Carlinhos sabem que tem um técnico artista? Você sabia disso, Rian? Eu não sabia. Ele só me falou, mas eu não sei, não. Muita gente nesse mundo vai ser igual com o Carlinhos. Já viu, professor? Não, nunca. E você? Também, não. Ninguém acredita. É muito rápido, né? E agora vocês vão mostrar que é verdade. Aí, aí, vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Olha que malandrinho. É ele mesmo, mano. É ele? É ele, é ele, é ele. Mas esse ele deu prazer. Agora vocês não têm dúvida. Não, agora é ele. Agora é ele. Eu acho que foi sorte. Eu acho que foi sorte. Você acha que ele não acertaria esse volante? Primeira vez da vida. Primeira vez da vida. E se a gente pedisse pra ele reproduzir aquele voleio pra ver se é ele? Isso, isso. Eu acho bom, né? O que vocês acham da minha ideia? Oito anos, né? Oito anos, né? Para não ser sorte. Oito anos, né? Já. Então, vai lá. Bora. Quero só ver, viu? Quero ver agora. Vocês agora podem tirar onda, agora que vocês já sabem e acreditam que é o professor de vocês, que aparece todo sábado de manhã na Record, hein? Eu vou te postar uma foto. Tamo junto, Carlinhos. Duas. Agora sim, né? Agora sim. Tamo junto, Carlinhos. Tamo junto, Carlinhos. E tamo junto, Esporte Fantástico, né, meninas? Tamo junto, Esporte Fantástico! Tamo junto, Carlinhos.